O deputado Ivan Nats, líder do PL na Assembleia, protocolou no Tribunal de Justiça do Estado um pedido de suspensão da sessão do Tribunal Especial do Julgamento do Impeachment contra Carlos Moisés. Essa sessão vai decidir sobre o segundo pedido de impeachment contra o governador, aquele pedido sobre a fraude dos respiradores. Ivan Nats alega que o deputado José Milton Schaeffer, do PP, um dos cinco deputados estaduais que compõem o colegiado que julga o impeachment, não tem como ser imparcial, já que ele foi indicado como novo líder do governo na Assembleia Legislativa recentemente. O Tribunal de Justiça disse que o pedido está em análise e sem data prevista para ter uma resposta.